A gente vai trazer agora, finalmente, o caso Márcia Goldsmith. Novidades sobre esse caso, a Márcia foi convidada para participar e ela se recusou a participar ontem porque ela queria assistir a reportagem. Ontem nós trouxemos aqui no Balanço a história do Moacir, um homem que invadiu armado com um revólver, pode colocar as imagens, ele invadiu o estúdio do programa Jogo da Vida, e conseguiu. Foi apresentado ao vivo por Márcia Goldsmith. Isso foi em outubro de 2004, revólver nas mãos. Ele abordou o apresentador, afirmou que precisava ser ouvido. O Moacir permaneceu seis minutos no ar, estava desesperado, queria ter o direito de ver as filhas que moravam com a mãe. Ele foi detido, foi julgado e foi condenado. Hoje, Moacir se arrepende, ele se arrepende do que ele fez, pediu perdão à apresentadora. Ele nunca mais viu as filhas, disse ele. E a Márcia Goldsmith mora na Europa, entre Espanha e Portugal, e ela pediu para ver a reportagem antes. Ela assistiu a reportagem e agora vai responder a esse pedido de perdão. E aí a Fabiola me disse o seguinte, Gotino, tem mais do que uma resposta dela se perdoa ou não. Ela vai revelar uma mágoa... Nessa época ali, que não tem a ver com Moacir, é uma outra mágoa. E vai citar uma apresentadora que está no ar hoje. Conta, Fabiola. O pedido de perdão do Moacir invadiu lá o programa da Márcia Goldsmith ao vivo com uma arma na mão. Foi um escândalo na época. Aí a imagem. Eu lembro, eu já cobri essa área de televisão. Foi um escândalo nessa época. Dá uma olhada. Tá bom. Você precisa de uma ajuda nossa? Ele entrou e conseguiu... Aí o pedido de perdão dele foi mostrado ontem. Ele pediu perdão para a Márcia Goldsmith por isso que ele fez. Depois de 17 anos, ele quer o perdão da Márcia depois de ter invadido ao vivo o estúdio dela. Imagina o susto que ela não levou. Ela, a produção, todo mundo que estava lá. Esse cara armado, descontrolado, num programa ao vivo. É um desespero isso. Deixa eu só passar uma informação importante. Esse homem procurou a Record porque, na quarta-feira passada, a Márcia Goldsmith deu uma entrevista para o programa A Noite é Nossa, aqui da Record. Isso, isso mesmo. E esse homem estava em casa assistindo e falou, poxa, eu carrego isso comigo e essa imagem aparece. Eu quero pedir perdão. E ele pediu perdão aqui no Balanço Geral. Sim, ele pediu perdão. A Márcia já respondeu. A gente já vai mostrar o que a Márcia vai falar sobre esse pedido de perdão, se ela vai aceitar ou não. Mas, primeiro, vamos ver o pedido de perdão do Moacir. Eu quero me desculpar. Pedir perdão se eu interferir, se eu cheguei a causar algum dano na sua trajetória, na sua vida, tudo. Me perdoe e me desculpe pelo que eu fiz. Eu quero me desculpar. Tá aí, esse é o pedido de perdão. A gente resumiu, ontem foi uma reportagem, hoje só esse trecho porque agora a gente já vai falar com a Márcia. Então, ele fala de um dano, né, pediu desculpa por ter causado algum dano. Na época, ele causou um dano. Ele pode ter arranhado, na época, a credibilidade dela. E aí, essa seria uma das mágoas da Márcia, que ela já vai falar. Ela responde agora, ela vai responder se ela aceita o pedido de perdão. E preste atenção no que a Márcia diz, porque ela revela essa mágoa. E ainda cita uma apresentadora de televisão. Ela vai revelar se ela perdoa ou não o Moacir. Vamos ver agora. Assiste aí, Moacir. Muito boa tarde, acho que já é boa tarde, né? Muito boa tarde, Brasil. Boa tarde em qualquer lugar do mundo que você estiver acompanhando aí o Balanço Geral. Bem, gente, eu assisti o vídeo do Moacir. Pude refletir. E antes de responder para ele diretamente, eu queria esclarecer algumas coisas que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. Aliás, muita gente não imagina, porque eu nunca disse isso para ninguém. Não foi só aquela situação difícil naquele momento ali no palco do programa. Isso teve um desdobramento. Primeiro naquele momento, claro, eu agradeço a Deus a força que me deu, a coragem, a consciência que me deu para evitar uma tragédia maior, que poderia sim ter acontecido. Depois que eu saí daquele momento, que caiu a ficha, gente. Você pode imaginar que é você ter um revólver assim, assim, assim. Quer dizer, todo mundo ali, qualquer um poderia morrer. Não só uma pessoa, até mais, né? E depois que eu saí daquele momento, eu fui para a minha casa, eu estava extremamente abalada. Vocês não podem imaginar o grau. E o meu primeiro pensamento foi, vou deixar a televisão. É muito perigoso. Eu não tenho mais estrutura para lidar com isso. Fazer um programa ao vivo, com aquele medo, como aconteceu nas próximas semanas. Eu corria uma folha no estúdio, eu tremia com aquele medo. Ai, meu Deus, alguma coisa vai acontecer. Eu chorava sozinha no meu camarim, antes de entrar no ar. Eu precisei de apoio psicológico. Eu fiz várias sessões de terapia para poder voltar para o ar. de uma forma mais ou menos natural. Eu tive momentos muito difíceis. Muito difíceis, mesmo. Também a minha equipe ficou muito abalada, não é? Porque, afinal, todos nós estávamos em risco. E me levou a questionar muitas coisas. Porém, eu acho que de tudo isso, teve ainda uma coisa muito mais difícil que vocês não imaginem. Além de tudo aquilo, daquele drama que eu vivi, e que não foi só naquele momento, que foi durante um tempo, até conseguir superar, até hipnose eu fiz, eu sofri o ataque da imprensa, gente. Vocês não acreditam. É. Com exceção da Sônia Abrão, toda a imprensa atacou, dizendo que aquilo era uma montagem do programa, que aquilo era falso, que era uma mentira. Sabe? Então, imagina você já estar sofrendo pelo estresse psicológico daquele momento, ainda está sendo atacada. Sim, eu sei. Eu deveria ter processado esses jornalistas, né? Essa turminha do mal, que não via as evidências, né? Delegados. Onde já se viu que uma emissora de televisão ia compactuar numa coisa dessa, tão grave. Arma, né? Você sabe, gente, eu sei que é absurdo, mas falaram, falaram, e isso até hoje está na internet, a Márcia forjou, a Márcia enganou, a Márcia, sabe? Isso me machucou tanto, tanto. Vocês não podem imaginar, nunca disse isso pra ninguém. Vocês não podem imaginar como doeu os ataques que eu sofri dessa imprensa do mal. Foi muito duro. Como disse, Sônia Abrão foi a única que mandou flores e entendeu esse momento e me defendeu, inclusive, no programa dela. Foi muito duro, Moacir. Foi muito duro tudo que me aconteceu. Mas também reconheço que foi muito duro as consequências, né? Do seu ato pra você mesmo. Prisão, condenado, não ver as filhas. E carregal, até hoje, né? Esse sentimento que você carrega. Eu quero te dizer o seguinte, eu não vou entrar na questão aqui perdão, porque perdão, eu não me sinto apta, eu não me sinto no nível, eu não me sinto superior a ponto de perdoar ninguém. Eu não me sinto nesse patamar de grandeza, porque eu sou um ser humano super falho, eu sou uma pessoa como todos vocês, que está em busca de elevação, né? A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, eu superei, isso já passou, isso foi muito difícil pra mim. Acho que você não sabe o quão difícil foi, mas eu acho que também foi difícil pra você. A gente não pode sair por aí cometendo esses gestos impensados, mas eu tenho certeza que você fez isso, porque estava totalmente fora de si. Então, não me peça perdão, peça perdão a Deus, não me cabe perdoar ninguém, eu não sou ninguém. Fica bem, obrigada. Ela perdoou. Perdoou, perdoou. Ela não se vê em condições de perdoar, porque ela fala que quem perdoa é Deus. É isso, mas ela perdoou, ela falou fique em paz aí. Não perdoou. Oi, Lombardi. Não perdoou. Perdoou. Perdoou, ela falou fique em paz. Não perdoou. Eu superei, foi difícil pra mim, ela perdoou, Lombardi. Quem sou eu pra perdoar? Quem perdoa é Deus. Então, Deus já perdoou. Ela não perdoou. Porque, olha, gente, vocês falam uma coisa, faz 17 anos, mas você imagina a consequência se dá um tiro no estúdio. Não, claro, podia ter muita consequência ali. E você viu que ela fala... Peraí, 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 desculpa te cortar, Fabiola, desculpa te interromper. Coloca, separa de novo o trecho, o trecho do finalzinho dela pra gente ouvir novamente. Continua, Fabiola, desculpa. Não, você viu que ela fala que ela foi massacrada na época, porque muitas pessoas acharam que era armação. Só tinha a Sônia. Como que um programa de televisão vai compactuar com uma armação dessa, um cara entrando ao vivo, armado no estúdio, e que a única que apoiou e mandou flores pra ela e defendeu, ficou do lado dela, foi a Sônia Abrão. Foi a Sônia Abrão. Ela é muito grata, a Sônia Abrão. Beijo pra Sônia. Vamos lá. Ela, ela, Fabiola falou muito bem agora. Ela, tá bonita a... Bonita. A Márcia Goldsmith, né? Muito boa. Ela fez muito sucesso na televisão, caberia hoje em qualquer canal, em qualquer programa aí, que ela consegue desenrolar os assuntos, os temas. Ela é boa apresentadora. Eu até falei isso pra ela. Só que é o seguinte, eu entendo que ela perdoou. Fabiola entende? Eu acho que ela perdoou, porque se ela não tivesse perdoado, primeiro que eu acho que ela nem faria esse vídeo, ela falaria, não quero nem falar desse cara, não quero nem papo com esse cara, não quero mais saber dele. Eu acho. Segundo que ela falaria assim, ai não, eu não perdoo. Eu acho que ela, eu acho que ela perdoou por um lado, mas por outro, ela nunca vai esquecer. Judi, você acha que ela perdoou? Perdoou, até ela falou que ele pagou o negócio, ele pagou a dívida dele. Agora, pra quem acha que, ah, o Gotino, foi estranho isso, o cara foi detido, depois ele foi julgado, condenado, e teve que pagar uma sentença. Seguinte, coloca pra gente agora o finalzinho que ela fala, pra gente ter um entendimento. Carmen, dá pra gente colocar uma enquete pra, vocês acham que ela perdoou ou não? Ontem, nós fizemos a enquete se ela deveria perdoar. 70% dos telespectadores falaram que ela deveria perdoar. Verdade. 30% dizendo que não. Eu entendo que ela perdoou. Coloca aí pra gente ver, vamos ver. Mas eu acho que também foi difícil pra você. A gente não pode sair por aí cometendo esses gestos impensados, mas eu tenho certeza que você fez isso porque tava totalmente fora de si. Então, não me peça perdão. Peça perdão a Deus. Não me cabe perdoar ninguém. Eu não sou ninguém. Fica bem. Obrigada. Fica bem. Obrigada. Peça perdão a Deus. E se você chegar com o coração verdadeiro e pedir perdão a Deus, no meu entendimento como cristão, entendo que sim, que Deus perdoa. Agora, eu acho que tá perdoado. Fala, Renato. Não. Não me cabe perdoar ninguém. Porque ela não se sente... Porque ela é falha. Ela diz que ela é falha. Porque ela... Vem pra cá a imagem, por favor. Mostra o lombar daqui. Porque ela diz que ela é falha, Renato. Só quem perdoa mesmo é Deus. Vocês perceberam? Vem cá. Vocês perceberam as consequências desse ato que ela contou aqui? Que ela disse que nunca tinha contado pra ninguém? Que ela fez terapia? Que ela tentou desistir da carreira? E ela não foi taxativa em dizer eu te perdoo. Não. Ela não falou isso. Eu também não. O Duriel separou um outro trecho dela. Coloca pra gente, Duriel. Eu quero te dizer o seguinte. Eu não vou entrar na questão aqui perdão. porque perdão... Eu não me sinto apta. Eu não me sinto no nível. Eu não me sinto superior a ponto de perdoar ninguém. Eu não me sinto nesse... Ela não se sente superior. Ela falou, quem sou eu pra perdoar? Quem perdoa é Deus. Ué, se quem perdoa é Deus, se Deus perdoa, tá perdoado. Dá pra ver que ela ainda tem uma mágoa, né? Claro, não tem como ela esquecer que ela fez terapia, teve que fazer hipnose, teve que fazer... Foi muito atacada na época. Ela revela, por um lado, que ela ainda tem aquilo dentro dela, mas eu acho que ela perdoa, assim, Lombardi. Eu acho que perdoa. O Lombardi ontem, pra falar a verdade, ontem o Lombardi disse que não perdoaria. Não. Agora, tem uma outra história... Não, eu não perdoo. Lombardi, que coração peludo. É do Lombardi escorpião, né? Não, não, não. Gente, o ato foi inconsequente. Mas o homem tava assim, tava desequilibrado, tadinho. Mas eu queria só trazer um outro ingrediente aqui pra nossa conversa, você que tá assistindo a gente. Esse homem disse que não viu as filhas nunca mais. 17 anos se passaram. Foi um ato de desespero dele, não que justifique. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta, e as filhas perdoam? E as filhas têm vontade de ver Moacir? Só tô deixando a pergunta no ar. Verdade. Hã? Verdade. Tem as filhas aí. Que curiosidade disso, hein? Verdade. Esse homem... O que eu achei interessante ontem na entrevista que ele deu pro Matheus Furlan, ele fala uma coisa que me chamou a atenção. Ele fala assim, eu achei que eu estava fazendo o certo ali em busca de uma voz. Chamar a atenção, né? De chamar a atenção. Mas quando eu assisti depois, eu vi o tamanho da besteira que eu fiz. A besteira que ele fez, claro. Arma, podia disparar, podia acontecer tanta coisa, né? Olha... Eu queria ver ele reencontrar o segurança aqui também. O segurança também. Eu queria ver aquele homem. É, você já quer fazer todo dia a matéria do assunto. Eu queria. E aí, você já quer... Bom...